Macumba pega. Por Chico Xavier. Uma senhora passou o dia todo de pé em uma longa fila só para ter a chance de fazer uma única pergunta para Chico Xavier. No cair da noite, finalmente ficou frente a frente com ele e, cheia de medo e preocupação, disse, e Chico, tenho uma única pergunta. Macumba pega. Chico sorriu e falou pausadamente, minha filha, me responda você, uma coisa, e se eu jogo uma pedra em uma grande parede com um buraco bem no meio dela, o que acontece? Bom, disse a mulher, e a pedra entra. E se não houver buraco? Ela vai bater e voltar, exatamente. Não dê abertura ao mal, não pratique o mal, não o desenvolva dentro de você e você estará imune a ele. A cada vez que você fizer de sua língua uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, você aumentará o buraco de sua parede. Quem joga pedras, cedo ou tarde levará